Chorava muito, eu falava com ele, não faz nada comigo, eu tenho uma filha, termina com isso logo, eu estou passando mal. Passei mais, quase 10 minutos com uma arma na cabeça. Essa empresária de 43 anos que pede para não ser identificada, foi vítima de um roubo de carro à mão armada. O crime foi no estacionamento de um shopping na Praia da Costa, em Vila Velha, na noite desta terça-feira. Eu estava saindo da academia, no shopping Praia da Costa, quando eu entrei no veículo, assim que eu sentei na cadeira do motorista, eu fui abordada, o bandido estava com o rosto coberto, de boné, ele apontou a arma e mandou eu sentar no banco lateral, passar para o banco lateral. Em seguida, ele sentou no carro do motorista, continuou apontando a arma para a minha cabeça, e ele falou, quero 30 mil. Eu disse para ele que eu não tinha 30 mil naquele momento, ele falou assim, você tem sim? Falei, não, eu não tenho 30 mil nesse momento. Ele pediu para eu abrir as minhas contas bancárias. Quando eu abri a conta bancária, ele viu um saldo de 9.600 reais, e falou, então, você vai me fazer um pix nesse valor de 9.600. Continuou apontando a arma para o meu rosto, para a minha cabeça, pediu para que eu não olhasse para ele, enquanto isso, ele estava com a mão direita apontando a arma para a minha cabeça, e com a mão esquerda, ele configurou um pix no celular dele, com o QR Code, e estendeu a mão e falou assim, para eu fazer o pix, então, com aquele QR Code. O pix foi realizado com sucesso, e em seguida ele continuou insistindo para que eu abrisse outras contas bancárias. Foi quando eu falei com ele que não, que eu não tinha outras contas, e aí ele passou a pedir cartão de crédito, pediu minha aliança, pediu meu relógio. Segundo a vítima, o assaltante revelou que precisa de 30 mil reais, caso contrário, será assassinado. Desculpa, eu preciso de 30 mil para viver, então, é... e aí eu falava nela o tempo todo, me deixa eu sair, eu estou passando mal, minha filha precisa de mim, então foi realmente, foi um momento de muito pânico, muito pânico mesmo. Ao todo, foram quase 10 minutos em poder do assaltante. O momento mais desesperador para a vítima foi quando o ladrão disse que ela seria feita refém, e uma espécie de assalto com sequestro. Lembrando da filha de 3 anos, ela a implorou pela liberdade. E eu falei com ele, por favor, pela minha filha, me deixa aqui, eu não estou me sentindo bem, eu sou hipertensa, estou passando mal, me deixa aqui, pode ir, pelo amor de Deus, me deixa aqui. E foi quando, então, ele falou que eu podia descer do carro sem fazer alardes e foi embora, arrancando com o carro do shopping. Após ser deixada para trás e o ladrão fugir com o carro avaliado em R$ 260 mil, a vítima correu e pediu ajuda. A polícia militar foi acionada e se dirigiu até o shopping. Em conversa com os policiais militares, a mulher disse que dentro do carro roubado havia dois notebooks e um telefone celular avaliado em R$ 6 mil. Ela conseguiu rastrear este smartphone e passou as informações aos militares. Buscas foram feitas e o GPS indicava que, possivelmente, o telefone, além do ladrão e tudo que foi roubado, estava a cerca de um quilômetro de onde aconteceu o assalto. Após o rastreamento, o carro foi encontrado na Avenida Resplendor, em Itapuã. O veículo estava estacionado na rua, normalmente. No entanto, o assaltante não foi localizado. A viatura me conduziu, então, até o carro e nós continuamos rastreando o celular e o bandido foi em direção ao Boa Vista, na chamada Favelinha. Só que o meu celular acabou a bateria e nós não conseguimos rastrear mais. A empresária afirma que passou ao CO de 190 antes da PM chegar no shopping, a localização em tempo real do criminoso. Segundo ela, nada foi feito. Foi quando eu liguei novamente para o 190 e, novamente, foi, aí, esse, né, foi, de fato, o atendimento péssimo que eu recebi, porque a atendente falou comigo, não, você tem que ir numa delegacia fazer boletim de ocorrência. Eu falei, mas o bandido está lá, está dentro do drogazil, você não tem nada para fazer, não dá para você mandar uma viatura para lá, meu carro está lá, meu celular está lá, meus pertences estão lá, vocês podem ir lá, ele está parado dentro do drogazil. E aí ela falou assim, você pode ir lá então. Eu falei, não, eu não vou lá, isso não é meu trabalho, isso é o trabalho da polícia. Eu acabei de ser abordada, assaltada com uma arma na cabeça, eu vou lá sozinha. A ocorrência foi registrada na Delegacia Regional de Vila Velha. Após momentos de terror nas mãos do criminoso, a empresária diz que a sensação de segurança em determinados locais não será mais a mesma. A gente realmente perde a nossa liberdade de vir, a gente acha que está dentro do shopping, está seguro, a gente acha, não, estou dentro do estacionamento, não vai acontecer nada aqui, por quê? Porque tudo tem câmeras, por que tem seguranças, por que tem cancela, por que que... E a gente tem a falsa sensação de segurança, e na verdade você viu que o bandido inclusive conseguiu sair do shopping, até agora eu não sei como que ele conseguiu sair do shopping, por que, pelo que a segurança do shopping me informou, não foi com o meu ticket de estacionamento, porque como eu sou aluna da academia, eu tenho direito ao ticket de estacionamento gratuito, né? Mas sabe-se que ele não saiu com o meu ticket, então como que ele conseguiu sair sem quebrar cancela?